Olá, sou a Ju Fagundes, fotógrafa, especialista em fotografia de famílias e atendo profissionalmente desde 2013. Vamos compartilhar dicas e aprendizados aqui no canal? Então deixa um comentário aqui para poder te conhecer. Aproveita e se inscreve no canal para ele continuar assistindo. Hoje vamos conhecer o fotógrafo Ansel Adams, que nasceu em 1902 em São Francisco, nos Estados Unidos. A sua paixão era fotografar os parques nacionais. Um rico mecenas o patrocinou financeiramente, mudando drasticamente sua vida. Em 1930, Ansel conhece Paul Strange, que o impacta e o tira do estilo pictorial. Ele começou a buscar a fotografia como arte pura. E com mais três fotógrafos que veremos adiante, fundou o grupo F64. Eles defendiam que a técnica não deveria definir o estilo, mas sim o contrário. Buscavam mais nitidez, profundidade de campo, papéis foscos para impressão e qualidade no processo fotográfico. A claridade tanto nas lentes, quanto nas imagens durante o processo de manipulação na câmera escura. Seu discurso é uma libertação de paradigmas artísticos na fotografia. Porém, em suas imagens a técnica se sobressai. Adams parece possuir um olhar duro, que anseia pela perfeição técnica. De qualquer forma, isso não diminui seu mérito. Definiu para si o estilo e ensinou os procedimentos que descobriu. Encel Adams faleceu em 1984, aos 82 anos de idade. Você pode conferir o documentário Encel Adams Filme 2002, aqui mesmo no YouTube. Confira agora algumas das obras do grupo F64. Encel Adams Filme 2002, aqui mesmo no YouTube. Encel Adams Filme 2002, aqui mesmo no YouTube. Encel Adams Filme 2002, aqui mesmo no YouTube. Amém. E aí, você gostou? Então, se inscreve aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!